E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo massa, tamo aqui de volta ao Red Dead Redemption 2, dessa vez aqui no acampamento, no nosso acampamento, para que possamos iniciar o nosso vídeo. Hum, tá, peraí, deixa eu ver o que a Susan quer. Pois é galera, pois é, realmente eu tô precisando fazer algumas missões aqui do modo história do jogo, eu tô mais focado aqui em explorar o game mesmo. E pelo que a Susan falou, parece que o Rosé tá esperando a gente lá no Rancho Esmeralda, deixa eu conferir aqui a localização do Rosé, no Rancho Esmeralda realmente tem uma missão aqui do Rosé. O sustento da América, o Rosé precisa de ajuda com uma nova oportunidade de trabalho no Rancho Esmeralda. Nesse caso vamos fazer o seguinte, vamos até o Rosé para que possamos ver o serviço que ele está solicitando a nossa ajuda. Então bora lá hein. O cavalo que estamos utilizando aqui é o Pente Horse americano, branco Splash, uma variação rara da raça. Esse cavalo foi pego no vídeo passado, no vídeo anterior. E é um cavalo um pouco chato de ser encontrado, porque esse cavalo aqui geralmente aparece em acampamentos aleatórios. Tá rolando alguma coisa aqui galera, tá rolando um evento aleatório bem ali, caras. É um cavalo difícil de encontrar, porque é um cavalo que aparece nesses acampamentos, e não é sempre que ele vai aparecer. Se você tiver sorte, ele aparece, se você não tiver sorte, ele não aparece. Enfim, tem um parceiro aqui nos convidando para um desafio de tiro ao alvo. Deixa eu pegar aqui uma arma bacana, para que possamos competir com ele. A verdade é um cavalo americano, você é ele? Eu? A verdade é um cavalo? Vamos descobrir. Ok, mano, é o que eu gostaria de ouvir. Olha, os regiões são simples, ok? Quem queira mais de essas botas, ganha. Só que você irá e irá e irá quando você está pronto, ok? Ah, 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 ah. Shoot! Beleza, vencemos aqui o primeiro. Opa, rapá. Ah! Pô, galera, sendo bem sincero aqui com vocês, eu não sei o que foi que aconteceu, mano. Para mim, isso aí não devia ter acontecido não, hein. O desafio foi interrompido. E o cara, ah... Tá, deixa para lá, deixa quieto aí. Eu acho que foi um mal entendido mesmo. De repente, eu acabei mirando a arma para ele. Ou vai ver, ele não gostou da nossa vitória. Que ocasionou a sua derrota vergonhosa por 7x2. Pois é, deixa esse cara quieto aí. Então, por enquanto, acredito eu que ele vai aparecer depois em um outro momento. Então, eu acho que esse evento aleatório aí não foi perdido. Mas bem louco esse negócio aí, hein. Ultimamente está acontecendo umas coisas bem inusitadas aqui comigo no jogo. E, galera, peço gentilmente que, se possível, claro, vocês deixem o like no vídeo. Pois, dessa forma, vocês ajudam muito na divulgação do conteúdo. E isso, para mim, é uma baita motivação. Portanto, eu peço essa gentileza aí, se possível, claro. Se não for algo muito difícil de ser feito no momento. Beleza, está bem ali o Rosé. Com o seu parceiro. O carinha aqui da loja clandestina. Tem um dog aqui, mano. Deixa eu... Ih, cachorrinho, vem aqui. E é dog. Tá, bora analisar aqui o dog. Bora ver. Compende atualizado. Pastor australiano. Então, está ali. Pastor australiano. Progresso total 100%. Analisado. Sim, claro. Esse é o Seamus. Ele é o novo parceiro. Eu não sei o tipo. É o novo parceiro, se ele goste. Goste não é o problema. Confirma é, como eu disse. Tive sua voz. Eu não quero meu parceiro ouvir. Isso é uma linha de lado. Claro. Olha isso. Honestamente o dia é long. Exatamente. Eu digo o que. Vamos nos provarmos. Provemos nos provarmos? Para esse clown? O que você está falando? Bom dia, José. Bom dia com seus negócios. Dílons. Escucha. Ele está prontos e prontos e prontos com a língua. Mas eu juro que você pode confiar ele e confiar em mim. Eu sou um velho. Você não é velho, Seamus. Eu sou velho. E você sabe por que eu não é? Você não confia os idiotas. Exatamente. Nós não é idiotas. Vamos nos provarmos para você. Ok. Eu vou te dizer o que. Arthur. O Bob Crawford e seus filhos já comprou um bonito, escuro de escalação do Upstate. É no seu barn. Você vai pegar isso. E aí nós podemos trabalhar juntos. Quem é o Bob Crawford? Um avião de mim. Então você quer que nós nos levante a sua competição? Bom, ele não é só um avião, mas um avião. Por margem. Eu também quero ver se você tem o que é necessário. Você sobreviveu isso. Onde está ele? Ele está em uma farmhouse só no norte de aqui chamado Carme de Del. É apenas na trânsa de trânsa enquanto você está indo para Fort Wallace. Tem também dinheiro em que casa. Mas isso é seu negócio, não mine. Mas não matem ninguém. Os pessoales sabem que nós não somos intimados. Eles sabem que eu sou eu. Mas você está bem com nós roubando seu filho. Por margem. E sim, eu adoro. Você ouviu o homem. Vamos roubando seu filho. Por margem. Hum, tá legal então, hein, galera. Vamos lá roubar o primo do Simons. Primo por casamento. Roubo de propriedade. E parece que depois que a gente conclui essa missão nós podemos contar com o Simons e sua loja clandestina. E sua loja clandestina. Isso é o que você chama. Hum, claro que você está recolhendo da sua barra. Tá legal. Bora acelerar aqui, Rosé. Vá até Valcarmod. Vá até o Valcarmod. Pô, Rosé. Pera aí, cara. Tá me fechando por quê, mano? Apertar X no mesmo ritmo. No mesmo ritmo em que o seu cavalo galopa. Impedirá que o fôlego dele se esgote. Legal, hein. Tá aí uma dica que o game nos oferece. Aquilo ali na frente deve ser o lugar. Pois é, hein, Rosé. Vamos ver o que estamos lidando com. Vamos lá. Vamos averiguar então aqui a localidade. Oval. Carmod. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome do sujeito aí. Peço perdão por isso. Eu tenho que reaver essa questão aí de... de pronúncia, de palavras estrangeiras. Tá, bora se concentrar aqui. Vamos utilizar nosso binóculo. Tá, né, galera. Eu posso atuar aqui durante o dia ou durante a noite. Vamos fazer isso durante a noite. Durante a noite. Eu acho que é mais fácil. Ok, vamos lá. Claro. Você vai para a casa. Eu vou encontrar esse barulho. Então vamos lá, galera. O negócio aqui é a gente não fazer barulho. roube os itens da casa no valor de 45 dólares. 45 dólares. Só que eu vou muito além disso. Eu vou além dos 45 dólares. Vamos começar aqui por esse baú. Masso de dinheiro. 14 dólares. Um colar de pérolas. Tá, galera. Tive que consumir um Kentucky que eu tenho aqui no meu inventário para poder pegar esse aqui, olha. Então, beleza. Consegui pegar. Aham. Bora ver o que mais tem aqui. Parece que tem uma carta de cigarros bem aqui, hein. Aham, legal. Jogas da beleza. Número 1. E galera, tem um cara dormindo aqui, mano. Tá, bora lá. Vamos com calma aqui. O cara tá no maior ronco, hein. Tem aqui um maço de dinheiro. 10 dólares. E aí, tem alguma coisa aqui. Tem. Óleo de cobra. Óleo de cobra. Eu não consigo pegar. Eu vou consumir o que eu tenho aqui no meu inventário. E bora pegar esse óleo de cobra aqui. Cenoura. Não tem como pegar esse item. Maçã. É, galera. Tamo pegando tudo, hein. Tudo. Dinheiro, joias, provisões. Aham, vai escolher a chaminé. E aí. Opa, 150 dólares. Deve ser o dinheiro que o Simons havia comentado lá no iniciozinho da missão. Beleza, né. Conseguimos coletar aqui o valor que a missão exige. Mas... Eu acho que eu posso pegar bem mais coisas aqui nessa residência. Então... Vamos subir aqui. Vamos ver... Opa, tem mais um cara dormindo aqui, velho. Tá, vamos começar por... Por aqui. Bracelete articulado de ouro. Hum... Legal. Bracelete articulado de ouro valioso. Pode ser usado em criações ou vendido. Eu não posso... Eu não posso vender esse bracelete, não. LX de ginseng. Um item de XP. Um item de XP para a nossa barrinha de... De vida. E aí. O que mais tem aqui? Tem uma garrafinha aqui. Só que eu tô com dificuldade pra ver do que se trata esse item aqui. Não tô conseguindo pegar aqui um posicionamento me deixe analisar. Tá legal. Bolsa de moedas. Tem um maço de dinheiro aqui também. Tudo certo. Consegui pegar... Pegar tudo. Tá legal, galera. Eu acho... Eu acho que eu consegui pegar tudo aqui. Tem... Alguns itens que infelizmente ficarão para trás. Como por exemplo o relógio de platina que tá bem aqui. E tem essa garrafinha aqui com algum tipo de tônico. Eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo pegar porque não tá aparecendo a opção pra que eu possa interagir. Tá bem difícil fazer a interação com o item. Mas não tem problema não. Vamos embora então. Conseguimos aqui roubar um total de 206 dólares e 80. e 62 cent. É um valor legal, hein. Vamos lá. Vamos lá e vamos voltar. Beleza, então, galera. Bora vazar daqui. É, pessoal. Conseguimos pegar bastante coisa ali na residência. Conseguimos obter... Opa! E aí, garota. Chega aí. Conseguimos obter um valor além do que a missão estava exigindo. E aí, garota. E aí, garota. E aí, garota. nada mal mesmo. Nada mal mesmo. Beleza hein galera, conseguimos chegar aqui no local Vamos guardar a carroça Bem aqui Dessa vez eu vou recusar em Rosé Eu vou ficar por aqui mesmo Tudo certo, conseguimos pegar o que? Um total de 300 dólares Fiquei com 75 dólares 150 dólares foi pra gangue Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar O resumo da missão pra ver Qual foi o rank Eu acho que não hein Ah bem aqui olha O sustento da América O rank não, a pontuação A pontuação não foi agradável não hein Eu peguei bronze aqui de medalha Pra essa missão Seguinte galera Em um vídeo passado também Eu havia obtido um mapa Inclusive eu vou conferir esse mapa aqui agora Cadê ele? Cartas de cigarro Panfletos Cartas Mapas Eu acho que não é aqui não Eu acho que é aqui ó Mapas do tesouro E o mapa que eu havia obtido em um vídeo passado Foi justamente esse mapa aqui olha Mapa do tesouro de alto risco Número 1 Tá legal Vamos iniciar aqui então Uma caçada Aliás Vamos iniciar aqui Uma busca por esse tesouro Tesouro de alto risco Vamos precisar do mapa de número 2 O mapa de número 2 pessoal Conseguimos obter o mapa de número 1 No vídeo passado com um explorador Esse explorador Ele aparece após A aparição do primeiro explorador Que tem o mapa da gangue Jack Hall Eu não lembro exatamente se Esse segundo explorador Aparece após concluirmos A busca pelo tesouro da gangue Jack Hall Ou se basta apenas encontrarmos O primeiro explorador Sem a necessidade de conseguir concluir A busca pelo tesouro Encontrar o tesouro da gangue Jack Hall Pra que esse segundo explorador apareça Tá Quanto a localização do mapa de número 2 O mapa de número 2 Mapa de alto risco Número 2 Ele fica Se eu não estou enganado Parece que ele fica aqui galera Estação Wallace E bem aqui hein Tem uma cachoeira aqui Eu vou colocar um marcador aqui Perto da cidade de Valentine E bora lá Cidade de Valentine Tem um trem parado aqui No meio do caminho Bem no meio da Entrada da cidade Eu vou ter que contornar isso aqui hein 6 horas e 36 minutos Eu tinha feito um acampamento Pra acelerar um pouco mais o tempo aqui no jogo Tava de noite Oh mano Tá rolando alguma coisa aqui Ih cara Ih galera Olha só isso Tem um cadáver Bem aqui pendurado hein Mano Olha só isso aí Já tínhamos encontrado a primeira pista Vamos encontrar a segunda pista agora Caraca mano O cara aqui tá realmente Tá feio o negócio aqui hein Tá bem zoada aqui a situação Do cadáver Tá peraí Deixa eu ver onde é que tá Aqui a segunda pista Eu tenho que me lembrar Onde é que tá a segunda pista Tá bem aqui ó pessoal Bem aqui a segunda pista Tá vamos nessa É igualzinho ao primeiro cara lá Aliás a primeira cabeça lá Que tava segurando a primeira pista hein Uma ponte Uma residência abandonada Ou algo assim Pista 2 do assassino Nesse caso tá faltando apenas a pista de número 3 A pista de número 3 Eu acho que eu tenho sim uma noção De onde é que tá essa pista de número 3 Colete os pedaços rasgados do mapa Para desvendar o mistério Bem cabuloso hein Cabuloso Cabuloso o negócio aqui Vamos continuar aqui com o nosso percurso Passando aqui pela cidade de Valentine Meu cavalo tá bem sujo mano O cavalo tá realmente bem sujo mesmo Bem sujo Então vamos resolver isso aqui Na base da limpeza Eu já tinha feito vínculo de nível 3 aqui Aliás vínculo de nível 2 Com esse Pente Horse Americano O Branco Splash Tem um item aqui que eu tenho que pegar ainda galera Que se eu não tô enganado Parece que o nome do item é Dente do Tubarão É um item que potencializa A capacidade de criar vínculo Com os cavalos Assim podemos criar vínculo com eles mais rapidamente Em um vídeo passado eu havia encontrado um corredor E ao vencer a corrida Eu ganhei como recompensa Uma melhoria Na capacidade de Criar vínculo com os cavalos também Tá faltando agora somente O dente do Tubarão mesmo Pra que eu possa Melhorar ainda mais Essa habilidade Tá legal A gente tá bem perto aqui Da localização Da localidade A cachoeira ela fica bem ali Então chegamos aqui no local Chegamos no local Deixa eu procurar uma forma de descer Opa aí Quitação número 2 Obstáculo de saltados Em 15 segundos 1 de 3 Acabei de criar vínculo de nível 3 Aqui com o nosso cavalo Pera aí Aumentou a vida para nível 5 E aumentou o fôlego Para nível 7 Certo Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui 3 saltos Tá legal 1 salto já foi 2 saltos 3 saltos Equitação 2 Conseguimos concluir O segundo desafio E agora desbloqueamos O terceiro desafio Equitação 3 Cavalgue De Valentine A Rhodes Em menos de 5 minutos Tá legal Isso aí Vamos deixar pra depois Chegamos aqui no local Deixa eu procurar uma forma aqui De acessar O segundo mapa Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui Bora lá Morgan Vamos nessa Come on Então tá bem aqui galera A opção de vasculhar O local A localização exata aí pra vocês É essa aqui mesmo Onde eu havia deixado o ponto Fica perto da estação Wallace Perto de Valentine Então bora lá vasculhar aqui o local A interrogação E bora ver Bora ver 5 dólares O mapa de número 2 E vamos inspecionar o mapa Tá legal Tá aqui o mapa de número 2 Aqui tem um lago Lago congelado E tem uma casinha bem ali Perto do lago Conseguimos aqui Progredir também Em um desafio É isso É isso mesmo Explorador Número 6 Encontre um tesouro Certo então Pra agilizar aqui o nosso processo Eu vou colocar um marcador Na nossa próxima localização Fica aqui nesse lago É um lago congelado Aqui no estado de Ambarino Não fica muito distante daqui não Quanto aos desafios Progresso Desafios Explorador O quinto desafio foi concluído Temos aqui o sexto desafio Encontre um tesouro Encontre um tesouro Para concluir O desafio de número 6 Bora descer aqui então Estamos aqui em Grizzlies É uma região um pouco mais fria Parece que aqui já é O estado de Ambarino Opa galera Pera aí Tem um alce aqui Ah mano Fiz um comando errado Acabei descendo do cavalo Mas eu consegui encontrar Um alce aqui galera Alce ocidental Fêmea Progresso total 25% Analisado sim Eu tenho que rastrear Tenho que eliminar Tenho que caçar o animal No caso E também precisamos De folar o bicho O problema é que esse animal Ele não está com a carcaça Perfeita não Daí já não tem muita Recompensa Ao caçar um animal Que não está com a carcaça Muito bacana Que não está com a carcaça Perfeita Tá Vou puxar aqui Nosso rifle Springfield O animal está bem aqui Olha Perfeito Foi um abate limpo Conseguimos eliminar o animal Com apenas um disparo Bora aqui Esfolar Alce ocidental Fêmea Ok É uma pele que está boa Não está em perfeitas condições Não Nesse caso Eu acho que eu não vou levar Essa pele aqui Foi apenas para que possamos Progredir aqui Com o nosso compêndio Então está ali Olha Compêndio atualizado Alce ocidental Fêmea Bora conferir aqui O nosso compêndio Progresso total Feito 100% Rastreados 1 mortos 1 esfolados 1 analisados Sim Então é isso aí galera Dá um pouco de dó De largar aqui O A pele do bicho Mas Não tem utilidade Né Então nesse caso Vamos embora E parece que está bem aqui O lago É galera Pois é Beleza então Vamos Vamos nessa Vamos escalar Essa grande rocha Aqui Está ali a pequena residência Que estava aparecendo No mapa Depois Nós vamos olhar Lá dentro Para ver o que podemos encontrar Mas antes Claro Vamos Pegar O nosso mapa O mapa de número 3 E ele está bem aqui pessoal Está bem aqui galera Então vamos vasculhar Bora ver 15 dólares Mapa do tesouro De alto risco Número 3 Bem aqui Mapa do tesouro De alto risco Vamos conferir A nossa última localização A localização Mais complexa De ser encontrada E desbloqueamos E desbloqueamos Também um desafio Um novo desafio O desafio Explorador Número 7 Do que se trata Esse desafio Vamos ver Então está aqui Explorador O número 6 Foi concluído O número 7 Está bem aqui Explorador Número 7 Encontre um tesouro Simplesmente isso Encontre um tesouro Conseguimos pegar aqui O nosso mapa O último mapa O próximo ponto Nesse próximo ponto Nós já vamos encontrar O tesouro mesmo Inclusive Eu estou precisando De uma grana Eu estava com uma grana Até legal Mas eu acabei Gastando tudo Tá legal Está aqui A pequena casa No meio da neve Sim O que será Que a gente Vai encontrar aqui Bora ver Café em pó Cigarros De primeira Tem gin também Vamos recolher tudo Principalmente Aqui Essa caixinha De cigarros De cigarros De primeira Eu não tenho Como recolher Porque eu tenho Bastante aqui Desses itens Nesse caso Eu vou me livrar De uma caixa Apenas Então está bem aqui Olha Cigarros de primeira Descartar Apenas uma caixa E vamos pegar Essa caixa aqui Para que assim Possamos encontrar Uma carta de cigarro Vamos ver Que carta é essa Carta Vistas Da América Número 1 Outra carta De cigarros Bem aqui Mais um item Colecionável Para a gente Carta campeões Mundiais Número 10 Peraí galera Peraí Tem um pedaço De jornal Do túmulo Que túmulo Pedaço de jornal Do túmulo Incidente Horrível Carreira De patinador No gelo Interrompida Em terrível acidente Opa Peraí pessoal Peraí Peraí Tô avistando Um túmulo Bem aqui Galera Eu tô avistando Um túmulo Bem aqui Bora ver Caraca velho Deve ser o túmulo Do patinador Que Sofreu o acidente Hein Inspecionar Túmulo E o túmulo Foi profanado Mano Cara Engraçado O Arthur Ele não escreveu Nada aqui Uou Sinistro Sinistro Mano Tá faltando Uma perna E galera Tem algo escrito Aqui na lápide Como eu não manjo De inglês Eu não sei O que é que tá Escrito aqui Tem a possibilidade Também De isso aqui Ser um código Pra que possamos Ativar aqui No nosso game Beleza então Bora sair daqui Do local Vamos em busca Do tesouro Agora Agora aqui Temos a localização Dele Deixa eu abrir aqui O nosso mapa Pra que eu possa Colocar um marcador E ficou aqui Olha o desenho Do túmulo Que o Arthur Havia feito Não exatamente Igual ao que O Arthur desenhou Mas Tá aqui a referência Tá legal O tesouro Galera Ele fica aqui Perto do Forte Wallace Eu vou colocar aqui Como referência Esse ponto aqui Pra que Facilite a nossa Chegada até o ponto Até o local E vamos nessa Pois é galera Chegamos aqui No estado de New Hanover São 15 horas E 22 minutos Estamos bem Perto da localização O Forte Wallace Tá bem aqui Perto Eu vou Trocar aqui O nosso traje Bora colocar Bora colocar Aqui o traje Personalizado Número 3 Jogar uma provisão Pra dentro Salmão Enlatado Uma fonte De proteínas É Perfeito Chegamos aqui Então Na localização Chegamos no Forte Wallace Vamos fazer o seguinte Vamos pegar Esse percurso Aqui Olha Tá ali O Forte Wallace Aqui Vamos pegar Esse percurso Aqui Através Dessa trilha Aqui Vamos Vamos Eu acho que é Por aqui É galera Eu acho que eu tô No caminho certo Se eu cair Tá né O negócio agora é Passar por aqui Olha Eu vou passar Abaixado Eu espero Que eu não escorregue Passa bem Pelo canto Ih mano Ixi galera Já deu ruim O negócio aqui O negócio Começou mal Em suas viagem Tá certo Certo bicho Parece Parece até que o negócio É escriptado Pra que Na primeira tentativa A gente escorregue E encontre a rocha Eu acho que é Por aqui Bora descer Opa Peraí galera Peraí A opção de vasculhar Tá bem aqui Imagina só Se eu tivesse passado Direto Mas ainda bem Que eu percebi Então bora lá Vasculhar E conseguimos Encontrar aqui Bora ver então Nosso tesouro Então tá aqui galera Barra de ouro Eu não sei o porquê De tá apagado Mas uma barra de ouro Grande Pode ser vendida A um revendedor Mais um desafio Foi concluído Eu vou fazer o seguinte Aqui Pra que possamos Descer do local Eu vou armar Um acampamento Mas antes Deixa eu ver Mais uma vez Então tá aqui Olha Já foram três barras De ouro Pra que possamos Pra que possamos sair daqui Eu vou armar um acampamento E nós seremos Teletransportados Pra outro local Pra outro ponto E tudo certo Bora lá garota Bora lá Vamos continuar aqui Com a nossa jornada Com a nossa exploração Tem um animal bem ali Galera Um apiti Animal analisado O animal tá apenas Com duas estrelas Uma carcaça boa Nosso compendio Foi atualizado Mais uma vez O apiti Das montanhas Rochosas Macho Progresso total 25% Analisado sim Rastreados Zero Mortos Zero Esfolados Zero Tá galera Bora fazer o seguinte Então Conseguimos obter Aqui as nossas Barras de ouro Deixa eu conferir Aqui a questão Do Tá bem aqui Olha A loja do Simons Loja clandestina A loja que nós Desbloqueamos Após concluir Aquela última missão Lá E vamos até A loja clandestina Do Simons Pra que possamos Vender Essas três Barras de ouro Além disso Eu também tenho Algumas Algumas caixas De cigarros De primeira Pra que possamos Vender também São 20 caixinhas E muitos Outros itens Que nós Havíamos coletado Também tem a Questão Do Dente de Tubarão Que é um item Que Melhora A capacidade De criar vínculo Com os cavalos Aqui do jogo E nós vamos Em busca Desse item Pra que possamos Melhorar Essa habilidade Do nosso personagem Caraca mano Ô galera Se liga só O tanto De bisões Que tem ali É galera O negócio Aqui tá Cheio Tem alguns Cavalos Ali Tem Tem um Morgan Tem um Morgan Bem ali Eu não sei Se todos eles São da mesma raça Não tenho certeza Mas daqui Eu já consigo Ver que tem Um Morgan Acredito que Seja um Morgan Palomino E aquela outra Pelagem lá Eu não tô lembrado O nome Daquela pelagem Ali olha Que é uma pelagem Que entrou Através de uma atualização No game Pelo que eu tô lembrado Pelo que eu havia lido Tá Vou fazer o seguinte Aqui galera Deixa eu Antes claro Analisar aqui Essas plantas Erva Pegar E examinar Mil folhas Mil folhas Encontramos Mil folhas Vamos aqui Em progresso Compendio Plantas Plantas Mil folhas Bem aqui Progresso total 33% Colhidas Duas Usadas em receitas Zero E Cartas de cigarro Encontrado Ou encontrada Acho que é encontrada É um A aquilo Não Você desbloqueou Desafio Herborista Verifique o registro Para mais informações Depois eu vou Conferir o registro E galera Eu acho que eu vou Domar aquele cavalo Ali O Morgan Morgan Alasão Tostado Me lembrei o nome Do cavalo O nome da pelagem Alasão Tostado Tem outros Aqui além dele Pega leve Bora lá Bora lá Beleza Você domou o cavalo Com sucesso Mas ele ainda Terá tendência Selvagens Continue aumentando O vínculo Com o cavalo Para que ele Se torne Mais obediente Beleza Galera Morgan Alasão Tostado Eu me lembrei Aqui o nome Da pelagem Bora ver Se é isso mesmo Bora ver Se é isso mesmo Morgan A raça Que você Não valoriza É Eu sei Que você Não valoriza Essa raça Então é isso mesmo Então é isso mesmo Alasão Tostado É um cavalo Que tem mais fôlego Que vida Quanto a sua velocidade Esse cavalo Consegue atingir No máximo 7 barra 10 De velocidade máxima E de aceleração Apenas 4 pontos 4 barra 10 De aceleração Um cavalo com controle padrão Esse aqui vai ser Esse aqui vai ser O nosso cavalo secundário O nosso cavalo secundário Por enquanto Beleza Vínculo com o cavalo Alcançado para o nível 1 Você tem um vínculo Com este cavalo E ele responderá Aos seus assobios E comandos Eu vou primeiramente Fazer vínculo máximo Com o nosso Paint Horse americano Branco Splash Aí depois Eu passo a cela Para esse Morgan aqui O alazão tostado Embora eu tenha Feito vínculo com ele O ícone de cavalo secundário Não está aparecendo aqui Galera Deixa eu alimentá-lo aqui De novo Só para Beleza Agora foi Agora apareceu O ícone de cavalo Ali Em nosso mini mapa Ícone de cavalo secundário Beleza Então galera Chegamos aqui No Rancho Esmeralda Chegamos aqui No Simon's E sua loja clandestina Está anoitecendo Então eu vou Interagir aqui Com ele rapidão Antes que ele acabe Fechando Então está lá Nossas três Barras de ouro E podemos obter aqui 1500 dólares Com o total Com as três Barras de ouro Então vamos vender Todas elas Por 1500 dólares Feito então Então eu estou aqui Estou aqui agora Com um total De 1814 dólares E 13 cents Além disso Eu também vou vender Deixa eu ver aqui Cartas de cigarro Não As cartas não As cartas eu não vou vender Mas eu vou vender aqui As caixinhas de cigarros Hum Eu acho que eu estou enganado Eu acho que não tem como vender Essas caixinhas aqui Saímos não galera O lojista não aceita Este item Eu pensava que tinha como vender É galera Realmente o Simons não aceita Cigarros de primeira Não tem como vender Esse tipo de item Para ele Então nesse caso Eu terei que descartar Todas as caixas Que eu tenho aqui comigo Foi Beleza então galera Bora fazer o seguinte aqui Vamos Colocar um ponto aqui Nessa localização Em Perto de Annisburg Em New Hanover A parte nordeste Do estado de New Hanover Vamos até lá Para que possamos pegar Um amuleto Dente de tubarão New Hanover Estado de New Hanover 9 horas e 53 minutos Do outro lado Fica a localização O ponto que eu havia definido Aqui em nosso mapa E parece que está rolando Um evento aleatório Bem aqui galera Mais um evento Bora ver do que se trata Esse tal evento Ah não mano É aquele malucão lá galera Peraí Deixa eu ver qual é a dele Dessa vez Essa aqui Se eu não me engano É a terceira vez Que eu encontro Esse cara Isso é total For a mensagem E ele me engano E ele me engano E ele me engano E ele me engano A whole world Mas No signal E ele me engano Isso não é suficiente A whole Isso é um problema Eu estou 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 Então vamos continuar aqui com a nossa viagem Terceiro encontro com o Pregador Louco Já havia encontrado ele duas vezes Uma perto de Valentine E a outra perto de Strawberry Bardana Ok Vamos lá então Galera, se liga só no que eu achei aqui Inspecionar local Velha tumba Quem eram esses sujeitos? Opa, tem um machado aqui Machadinha viking Machadinha viking Bora pegar aqui a machadinha Uma arma para o nosso compêndio Bora ver, bora ver, bora ver Machadinha viking, tá aqui o item Que acabamos de pegar Tá, bora ver aqui Se tem mais alguma coisa Sim galera, tem um negócio aqui brilhando Cara, é um elmo mano Velho, tem um elmo aqui Elmo viking Elmo viking Você encontrou um chapéu especial Ele foi adicionado ao seu guarda-roupa E pode ser armazenado em seu cavalo Muito Massa velho Diz aí Arthur Morgan viking Olha lá, se liga aí galera Bacana hein Maneiro o negócio aqui Beleza, bora Voltar aqui para o nosso cavalo Vamos voltar aqui para o nosso percurso Precisamos encontrar um amuleto Então bora lá garoto Bora sair daqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá E ó, se liga aqui no sujeito O cara está cochilando aqui no meio do nada Em meio da floresta O cara estava cochilando aqui Nessa árvore Encontrei algumas plantas aqui Vamos recolher elas Erva Tomilho É isso mesmo hein Com o pede atualizado Tomilho Tomilho é uma erva de olhos da morte Ela pode ser encontrada para recarregar Aliás, ela pode ser comida Para recarregar sua base de olhos da morte Ou usado como tempero Conseguimos aqui encontrar Mais um tipo de planta Nosso compêndio foi atualizado Quanto ao compêndio O progresso que a gente fez Compêndio Plantas Tomilho Bem aqui Progresso total 50% Colhidas 8 Aliás É 8 galera 8, 8, 8 Colhidas 8 Usadas em receitas Zero Em breve Em breve Nós vamos utilizar Essas plantas aí Com carne de caça grande Bora lá Bora lá Bora lá Garota Beleza então galera Acabamos de chegar aqui no ponto Que eu havia definido Em nosso mapa Na verdade eu tive que Redefinir o ponto Eu acabei colocando Um ponto Um pouquinho mais pra frente Mais ou menos aqui Olha Neste local E parece que tem um cadáver Aqui perto Parece que tem um cadáver Aqui perto Deixa eu ver Antes do que se trata Esse cadáver Que apareceu aqui Tá bem aqui galera Bem aqui Parece que tá flutuando O cadáver É um cadáver flutuante Bora ver aqui Então Pessoa desconhecida Voltou ao normal Então bora saquear Aqui esse cara Bora Ver o que a gente vai Encontrar aqui Ih mano O cara tá vivo Ei Diga ela Que eu nunca deixei Eu acho que o cara Partiu Carta perdida Para Bonnie Deixa eu ver aqui Se esse cara tá vivo É o cara tá vivo galera Eu acho que o cara tá vivo Eu acho que o cara Não morreu não mano Ele tá só desmaiado mesmo Quanta carta Não deu pra ler Deixa eu ver aqui Mais uma vez Ah beleza Agora apareceu a opção ali Para que possamos fazer a leitura Se bem que eu não vou ler Isso aqui tudo Mas Para quem quiser ler Basta pausar o vídeo Escopeta Cartucho regular Tabaco de mascar Um de guarma Tem um maço de dinheiro Também Então maço de dinheiro Vamos pegar Rum de guarma Rum de guarma Bora pegar também Esse rum de guarma Aqui E tem alguns itens aqui Que eu não consigo pegar No momento Deixa eu fazer aqui O seguinte Vamos utilizar aqui Um Um desse item aqui E assim eu posso Recolher Esse que tá aqui No baú Além disso Também tem um cacifo Gin Tem um relógio De bolso de prata Também E é isso E é isso galera Gin Relógio de bolso de prata Eu não consigo pegar Esse item Então vamos procurar Aqui o ponto específico O ponto certo mesmo Para que possamos ter acesso Ao amuleto Dente de tubarão É um local De difícil acesso Porque Eu preciso Encontrar aqui Exatamente O O local Aqui O percurso Que eu tenho que fazer Para que eu possa Passar para o outro lado E o cavalo Acabou se assustando ali Tudo bem Tudo bem Deixa eu ver Se é por aqui Pessoal Opa Opa Parece que por ali Não tem como subir O ar acabou escorregando Opa Ih cara Eu vou ter que saltar Mano Ou não Eu acho que eu vou ter que Cair aqui mesmo Será que eu tenho Que cair aqui Galera Eu não estou Lembrado Olha lá o salto Oh Não foi É mas eu acho Que não tem como Saltar por aqui Não pessoal Vamos por aqui Pelo canto É galera Eu acho que o percurso É esse aqui mesmo Eu vou mostrar O ponto exato A localização exata Para vocês Assim que eu encontrar O item É galera É aqui mesmo A localização exata É exatamente Essa daqui Olha Fica ao nordeste De New Hanover Ao extremo nordeste Do estado De New Hanover Parece que tem um cheat Ali também Escrito E cadê o cacifo Cadê o cacifo O cacifo Está bem aqui Galera Bora lá Então abrir aqui O cacifo Bora saquear ele E está aqui Pessoal Amulete Amulete Amuleto Dente De tubarão Vamos recolher aqui O nosso item Compende atualizado Bora conferir aqui Então Então está ali Olha Equipamento Amuleto Dente De tubarão Aumenta Permanentemente Em 10% A experiência De vínculo Com o seu cavalo Muito legal Isso aí E galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Para quem de repente Viu o vídeo até o fim E não está inscrito ainda Eu te convido A se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Das notificações Para que você possa ficar ligado Aos próximos vídeos Que sairão Então é isso aí galera Falou Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem na paz Tamo junto Yeah Fiquem com Deus